E se descobrir algo outro planeta Eu vou roubar o foguete da NASA Sequestrar poucos amigos E minha família de dentro de casa Eu vou viajar Pra longe da tristeza Eu vou viajar Com todas as minhas riquezas Dona Clonice arruma as coisas O Tata Julinha, a Dorinha, a João, Danilo, o Teatro, o Cabajo e o Tavinho Que essa viagem é só de ida Não tem volta, mundo mágico de um maluqueiro Eu não vou sozinho Vou passar na baixada Sequestrar meu parça Estilo de rua Pra fazer uma parada E cantar um rap sentado na lua Eu vou acelerando o meu bode espacial Sentindo a outro planeta Construir o meu reinado Sem treta, sem polícia, sem cadeia, sem corrupção Sem Lula, temer ou Bolsonaro Sem arma, sem droga, sem ouro, sem prata, sem cheque, cartão ou dinheiro Cuidando do outro, família, leal, mundo mágico de um maluqueiro Prefiro sonhar Prefiro sonhar Pra esquecer os problemas da vida Prefiro viajar A caneta e o papel fazem minha partida Pra expressar minha dor Nosso mundo precisa de paz e amor Esqueceram que somos irmãos E a mensagem que o mestre dos mestres deixou Fome De um lado do mundo Enquanto do outro lado sobra Vai pro lixo e os ratos comem Procuram água em outros planetas Enquanto no país chamado África Crianças morrem Dinheiro comprando Derramando litros Mais litros de sangue Já não se vê mais homens Como Luther, King, Mandela e Mahatma Mangã de esperança Eu vejo um pinguinho no fim do túnel No sorriso ingênuo de uma criança Ao mesmo tempo eu vejo internet e androides Contaminando a infância Eu peço a Deus que envie minha voz pelo mundo inteiro Passando a mensagem Que as coisas simples valem muito mais que dinheiro Prefiro sonhar Pra esquecer os problemas da vida Prefiro viajar A caneta e o papel fazem minha partida Pra expressar minha dor Nosso mundo precisa de paz e amor Esqueceram que somos irmãos E a mensagem que o mestre dos mestres deixou E a mensagem que o mestre dos mestres deixou Amai uns aos outros como se fosse a ti mesmo Se fosse assim não haveria guerra Droga, nem cadeia e nem polícia MC Kid, pega a visão meus parceiros Valeu DJ Ruivo É nóis pô DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu vou roubar o foguete da NASA Sequestrar poucos amigos E minha família de dentro de casa E quem age por uma pessoa E quem age por outra pessoa